Olá, desbravadores da internet! Eu sou o Jonas Bergamini e esse é o canal Desbravando. O vídeo de hoje é para a classe de guia. Nós vamos estudar hoje os oito remédios naturais de Deus. Então, se você faz a classe de guia, você precisa desses requisitos. Então, pegue o seu papel, sua caneta, vamos anotar todos os oito remédios naturais de Deus agora. Vamos, então, agora conhecer os oito remédios naturais que Deus nos deu. E que bom que você já está com o papel e caneta na mão para ir anotando todos os detalhes que você for conhecendo agora dos remédios naturais. Certo? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que a Igreja Adventista tem uma pregação e tem um objetivo voltado para a saúde. Porque a base do movimento de saúde é o reconhecimento da existência de oito remédios naturais. Oito remédios gratuitos e disponíveis para todas as pessoas. São oito princípios gerais de como desenvolver e manter a sua vida melhor no âmbito físico, emocional e espiritual. E aí tem até uma base bíblica para tudo isso, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a Igreja Adventista se baseia nesse verso como central para o assunto saúde. A qualidade de vida não deve ser buscada apenas para a longevidade ou bem-estar momentâneo, mas por conta de uma bem-sucedida relação entre a criatura e o criador e originador da vida. Então, agora sim, o primeiro remédio natural é a alimentação saudável, que é base para todas as outras coisas. Uma alimentação saudável envolve dois aspectos muito importantes. O primeiro é evitar alimentos que prejudicam o organismo. E o segundo aspecto é usar com moderação os alimentos que são benéficos, com destaque para uma alimentação vegetariana, rica em fibras e nutrientes encontrados nos alimentos integrais. O segundo remédio é o consumo regular de água. A água é essencial para transportar alimentos, oxigênio e sais minerais. Além de estar presente naquilo que se elimina, como suor e lágrimas, no plasma sanguíneo também, nas articulações, nos sistemas respiratórios, digestivo e nervoso, na urina e na pele. Bom, a água é a base do funcionamento do nosso corpo. Então, manter o nível de água ideal é muito importante para o nosso corpo funcionar. O terceiro remédio natural é o ar puro, respirar ar puro. É fundamental buscar lugares onde haja ventilação, em que o ar puro possa ser respirado. O quarto remédio natural é o uso da luz solar. Uma das principais orientações é que as casas tenham locais de iluminação solar. A luz solar é muito importante para a fabricação de vitaminas, para manter índices hormonais regulados e muitas outras coisas importantes para o nosso organismo. O quinto remédio natural é a prática de exercícios físicos. As atividades físicas devem ser feitas diariamente por menos 30 minutinhos por dia. Mas há também pesquisas recentes que falam que três sessões de 10 minutos proporcionam os mesmos benefícios de uma sessão de meia hora. Então, programe-se. Isso vai fazer muito bem para a sua saúde. O sexto remédio natural é o repouso. E repousar também é muito importante. Porque além de se dormir o número de horas corretas diariamente, é importante reservar um dia da semana para um processo de restauração das relações sociais e familiares, descanso das atividades físicas e mentais cotidianas e maior conexão espiritual com Deus. O repouso também é um remédio que Deus nos deu. O sétimo remédio é a temperança. Temperança envolve mais do que a abstinência de certos tipos de drogas listas ou ilistas, mas o uso dos remédios naturais de Deus, além de uma vida equilibrada no trabalho, no lazer e nas relações pessoais. Além de alimentação correta, nós precisamos de equilíbrio em todas as coisas da nossa vida. E o oitavo é a confiança em Deus. É imprescindível para uma saúde integral de qualidade a vivência de uma religião prática e não apenas uma fé nominal. Confiar em Deus é mais do que saber que Ele existe, mas ter um relacionamento de amor com Ele. Bom, anotou todos os remédios naturais que Deus nos deu? Então agora dá uma revisadinha, anote as coisas principais, complete o seu cartão aí para que você possa concluir mais um requisito da sua classe, classe de guia. Bom, eu queria agradecer os nossos membros, membros do canal Desbravando, aqueles que colaboram mensalmente para a melhoria do nosso canal. Nós já temos vários membros e se você puder, você pode se tornar um membro também do nosso canal, ajudando com 1,99 ou 4,99 por mês para melhorar os nossos vídeos e também o nosso podcast, que acontece toda terça-feira, às 7h30 da noite, ao vivo, hein? Certo? Então é isso aí, compartilhe com seus amigos, com a sua unidade, com a classe, com o pessoal do seu clube, para que todos possam também concluir mais esse requisito do cartão de guia. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!